No grave joga bunda no pau, no chavo na bate palminha Oi novinha, vem sensacional Oi novinha, vem sentar no pau Oi novinha, vem naquele pique Oi novinha, tum tum e tchá do peixe Tum tchá tchá, tum tchá tchá Agora joga bunda, acompanha no grave, vai No grave joga bunda no pau, no chavo na bate palminha No grave joga bunda no pau, no chavo na bate palminha Oi novinha, vem sensacional Oi novinha, vem sentar no pau Oi novinha, vem naquele pique Novinha, tum tum e tchá do peixe Agora joga bunda, acompanha no grave, vai DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas